Me diga uma coisa, Fernando, a verdade contra a disseminação de fake news, problemas cardíacos após vacina contra a Covid são raros e leves, é o que afirma a Organização Mundial da Saúde. Coloca o assunto em pauta, vai lá, Fernando. Tem grupos extremistas que atuam no mundo aí e agora também no Brasil tentam desqualificar as vacinas contra a Covid e dessa forma levar preocupação principalmente aos mais jovens. Os casos de miocardite e pericardite e problemas no coração em alguns jovens vacinados foram leves e raros. Segundo os cientistas ligados à Organização Mundial da Saúde, as pessoas que tiveram algum problema têm respondido positivamente aos tratamentos convencionais com anti-inflamatórios. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram contabilizados 41 casos em 1 milhão de homens vacinados, nessa faixa, de 12 a 29 anos. Já entre mulheres, esse percentual foi ainda maior, 5 casos para 2 milhões e meio de vacinados na mesma faixa etária. O que é miocardite e pericardite? São informações que a gente precisa ouvir um profissional para entender. Quais os sintomas, né? Então, o doutor Linil já está aí com a gente ou não? Sim, Madá, já está te ouvindo. Já está aí, né? Doutor Linil, claro que a gente está tentando aqui desmontar a fake news, porque tem muitas manifestações em redes sociais dizendo a cuidado, porque a vacina está dando problemas cardíacos, né? Com o aparecimento de jovens que tomam a vacina com a miocardite ou a pericardite, né? Então, doutor Linil, aqui em Aracuara tivemos aí já muitas pessoas, né, de 36, de 38 anos para cima vacinadas, né? Alguém apareceu no consultório do senhor depois de tomar a vacina que não tinha nada no coração e de repente apareceram com esse problema ou não? Qual que é a visão do senhor para a gente poder esclarecer essa situação? Eu vou tentar sintetizar bem rápido, entendeu? Essa questão, que é sempre uma questão complexa, mas eu vou tentar torná-la bem simples. Primeiro, tem no mundo todo, no mundo todo, não é só no Brasil, vacinas, vacinas que atuam de forma diferente. Por exemplo, nós temos uma vacina que usamos muito aqui no Brasil, que é Coronavac, Coronavac. Essa nossa vacina Coronavac, ela usa o vírus inteiro inativado, é o vírus, o vírus inativado. Inativa o vírus e injeta na pessoa, vai desenvolver a imunidade. Esse tipo de vacina é usado para gripe, é a mesma metodologia que se usa para gripe, igualzinho, igualzinho, igualzinho. Mesmo porque o coronavírus é um vírus, igual outros vírus que são utilizados para fabricar outras vacinas. Essa vacina, até hoje, não trouxe nenhum tipo de problema para ninguém, nenhum tipo de problema para ninguém. A Coronavac, todo mundo usa. Depois, tem a segunda vacina que é usada no Brasil, que é a AstraZeneca. Essa AstraZeneca foi desenvolvida numa cidade chamada Oxford, lá na Inglaterra, numa das universidades mais famosas do mundo. Se eu não me engano, é a segunda universidade que apareceu no mundo, lá no Reino Unido, numa cidade chamada Oxford. E lá se fabricaram essa vacina que está sendo usada no Brasil, que é chamada AstraZeneca, porque quem apoiou foi essa indústria farmacêutica da AstraZeneca e ela que distribui. É uma excelente vacina, excelente vacina, relatada alguns casos de trombose, que a gente chama de imunotrombose, você entendeu, no mundo todo. Mas não inviabiliza o uso da vacina, não inviabiliza o uso da vacina, porque a vacina é muito, muito, muito boa. E está sendo hiper usada no Brasil, você entendeu, muito usada no Brasil, com uma ótima resposta, você entendeu. Chegando até em, depois de você usar a segunda dose, que sempre deve ser usada a segunda dose, fica uma alerta para todo mundo. Nenhuma vacina não pode deixar de usar a segunda dose, porque a segunda dose reforça a imunidade. Se você toma uma dose só, você não está imunizado. Se você toma uma dose só da vacina, você não está imunizado. Então, deixo claro isso. Por mais que se fale, entendeu, uma dose não imuniza, uma dose não imuniza. Única vacina que imuniza com uma dose é da Janssen, que não está ainda utilizada com muita frequência no Brasil. A única, as outras todas, precisa de duas doses. A Coronavac precisa de duas doses, a AstraZeneca precisa de duas doses, a própria Pfizer precisa de duas doses. Então, eu vou falar sobre ela agora, você entendeu. Então, a AstraZeneca é uma excelente vacina. Todo mundo que tomou a AstraZeneca deve tomar a segunda dose. Os casos de trombose, de imunotrombose, são raríssimos, 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 entendeu. Não inviabiliza o uso da medicação e deve ser usada porque a doença é grave, a doença pode levar à morte. E agora, essa questão que foi colocada aí, que é a questão dessa última vacina aí, que é a vacina da Pfizer, que apareceu raríssimos casos de miocardite e pericardite pelo mundo afora. No Brasil, não tem nenhum caso relatado ainda. Ontem, eu fui fazer uma revisão sobre isso. No Brasil, não tem nenhum caso que eu conheça ou que esteja, entendeu, publicado, que tenha ocorrido miocardite e pericardite. E para deixar claro, o que é miocardite? É um processo inflamatório decorrente da imunização no músculo do coração. Por isso que chama miocardite. Que vem do miocardio. Miocardio inflamado, miocardite, entendeu. Por exemplo, o indivíduo que desenvolve uma doença no pulmão, uma pneumonia, entendeu. Ou pneumonia, entendeu. Tudo que termina com IT é um processo inflamatório. É um processo inflamatório. Então, miocardio, miocardite. O pericardio é uma membrana que envolve o coração. O pericardio é uma membrana que envolve o coração. Quando ocorre a inflamação do pericardio, a gente fala que teve uma pericardite. Agora, tanto a miocardite quanto a pericardite são hipertratáveis. Se trata, se trata com facilidade. Se usa anti-inflamatório. Você pode usar anti-inflamatório esteroide ou não esteroide. O que significa isso? O esteroide é quando você usa as cortisonas, o corticoide, predisolona, vários outros tipos de corticoide para tratar. Ou não esteroide quando você usa o anti-inflamatório. Esses anti-inflamatórios de rotina aí, de crofenato de sódio, voltaren, propenite. Ou até o AS você usa para tratar esse tipo de problema. É uma inflamação. É uma inflamação. Usa e se trata com anti-inflamatório. Você entendeu. Muito raro, muito raro, muito raro. Eu não vi nenhum caso aqui no meu concorda. Agora, porque a Aracuara, muita gente tomou a Pfizer. E claro que pessoas saudáveis e tal. Agora, quais são os sintomas tanto da miocardite como da pericardite? Porque de repente eu tomei a Pfizer. Eu não tomei, eu tomei a Coronavac. Mas de repente eu tomei a Pfizer. E estou sentindo um pouco de faldeado. Então, quer dizer, nunca tive problema nenhum. Então, quais são os sintomas tanto da miocardite como da pericardite? Primeiro acontece em jovens e adultos jovens. É raríssimo em idoso, ou indivíduo acima de 50 anos. A faixa que ocorre mais é de 20 anos, entendeu? A 30 anos. É o adolescente, praticamente, o jovem, entendeu? E o indivíduo adulto jovem. E o que que provoca? Dor no peito, porque a pericardite provoca dor no peito. Dor. Então, se você toma... É a segunda dose, nem a primeira dose, hein? É na segunda dose que acontece isso. Nem na primeira dose. Porque na primeira dose a resposta imunológica é básica. Isso vai acontecer quando a resposta imunológica aumentar muito. É como se fosse uma doença que a gente chama de autoimune. É o próprio sistema imunológico nosso, que tem uma resposta muito forte. Porque o indivíduo jovem tem uma resposta imunológica muito forte. E essa resposta imunológica muito forte acaba agredindo, agredindo as células do coração. Tanto do músculo do coração, a imiocardite, quanto do pericardite. Pericardite. Dor no peito, dor no peito. Falta de ar, falta de ar. Palpitação, palpitação. Arritmia. Quando eu digo palpitação, estou falando arritmia. O coração começa a bater irregular. Pode bater com uma frequência mais alta. Você sentir aquele incômodo no coração. Esses três sintomas, Madalena. Dor no peito. Falta de ar. E palpitação. Esses três sintomas são os mais comuns. Principalmente a dor no peito. E a palpitação decorrente da agressão ao músculo do coração. Agora, deixo claro que isso acontece só na segunda fase. E é só a vacina que usa o tal do RNA mensageiro. Não é aquela que usa o vírus. O vírus é inativado. É aquelas que usam o RNA mensageiro. E só tem duas, praticamente, que usam isso. Isso está em larga escala. Que é a Moderna, que no Brasil ainda não está autorizada pela Anvisa. E a Pfizer, que está autorizada e está sendo feita. Então, quem tomou Pfizer e a segunda dose começar com sintomas de dor no peito, palpitação, falta de ar, procura um cardiologista. Mas deixo claro que isso não impede que você tome a vacina. Que você deve tomar a vacina. Porque não tem nenhum caso descrito no Brasil. Não tem nenhum caso descrito no Brasil. E o número de casos no mundo todo foram muito pequenos. Perto do número de pessoas que foram vacinadas. Os Estados Unidos usou essa vacina. A União Europeia usou essa vacina. Israel usou essa vacina. E o povo já está hoje, entendeu, praticamente, vivendo uma vida normal nesses países. E não teve nenhum caso relatado de morte por essas doenças. Nenhum caso relatado de morte. Todos foram tratados e responderam muito bem ao tratamento. Então, não aconteceu no Brasil. Pode tomar a vacina. A vacina é hiperseguro. E a vacina é muito confiável. Chegando a 95% de segurança. Em termos de eficácia. Entendeu? É uma excelente vacina. Eu gostaria de ter tomado a Pfizer. E se eu fosse indicar uma vacina para alguém tomar. E se eu pudesse escolher. Eu diria, tome a Pfizer. Tá certinho. Muito obrigado, doutor Linil. Dá um abraço, doutor Linil aí. Bom dia para vocês aí. Então, é isso aí. Então, olha. Para que você possa entender como é muito raro e leve, né. Os casos que aconteceram. Entre mulheres nos Estados Unidos. 2 milhões e meio de mulheres. Apenas 5 mulheres sentiram sintomas como esse, né. De faldear, dor no peito, a miocardite e a pericardite. E 40 homens de 1 milhão de doses tomadas. Quer dizer, é muito raro e muito leve. Então, vamos tomar a vacina porque não tem condicação. Porque os fake news estão tentando desqualificar de tudo quanto é jeito a vacina, né. Então, é isso aí. E aí E aí